Fala, seus mal diagramados! Você sabe o que é frustração? Máquina de fazer simpatizante do Reich alemão. Surpreendendo um total de zero pessoas, a direita tradicional argentina levou menos de 15 minutos após os resultados do primeiro turno para declarar apoio ao candidato de extrema-direita, Javier Milley, gerando entre os correligionários do pequeno príncipe do planeta cloridrato de cocaína duas reações. A primeira, os mais pragmáticos apoiadores e aliados acabaram comemorando e subindo no barco da casta que tanto prometeram destruir e combater. Segundo a reação, os mais ideológicos eleitores anunciaram que estão pulando desse navio. Mas antes de falar sobre esse assunto, fiquem agora com uma mensagem de Marco Bezzi e um de nossos apoiadores, a Insider. Vez ou outra alguma pessoa me chama no Instagram para perguntar Ô Bezzi, a Insider é boa mesmo? Bom, eu conheci a marca há alguns meses quando eles começaram a nos patrocinar. Desde lá, eu uso o Insider diariamente para trabalhar, treinar, sair e brincar de brincar. Já o Helder usa as camisetas há mais de dois anos e elas continuam iguaizinhas. Não desbotam com o tempo e com as lavagens, tem um tecido ultra respirável, por isso não esquentam com uma camiseta comum e não precisam passar. É tirar do varal e vestir no corpo. Mas aí você pode ainda me perguntar Ô Bezzi, mas elas são um pouquinho mais caras que uma camiseta que não tem toda essa tecnologia, né? Que eram, não são mais. Nesta semana, até domingo, a Insider está na sua T-Shirt Week. O que significa que clicando do nosso link que está na descrição ou no primeiro comentário e utilizando o cupom GALASFEIOSBF, você pode ganhar até 40% de desconto na compra da sua camiseta. Esta aqui é uma Tech T-Shirt de mangas longas. Mas tem manga curta, regata, oversized, tudo para quem quer praticidade, conforto e tecnologia. Não perca tempo e vista Insider você também. Bora! O tempo, no caso, as próximas semanas, dirá se tais ameaças não passam da típica bravata de botequeiro de terno puído ou se teremos entre 1 e 1.500 dissidências ultraliberais no país com direito, quem sabe, a um MBL hermano. Em um cenário tão caótico, ainda temos ilustres presenças brasileiras por lá, como a do deputado multinacional Eduardo Bananinha. Acredito que já podemos afirmar a esta altura do campeonato que o primo de Léo Índio e marido de Heloísa Wolf já ultrapassou Evandro Mesquita, Lenine e Andréas Kisser como o maior arroz de festa brasileiro. Infelizmente, ao invés do carisma do primeiro e do talento do segundo, aqui temos somente calvície, ítalo galopante e disfunção erétil espiritual. Ao aparecer na televisão defendendo que todo cidadão argentino ande por aí com um pau de fogo e sendo imediatamente cortado do ar, Eduardo, desde então, não fez mais que bravatear com os mais óbvios dos substitutos penianos e não agregou rigorosamente nada à campanha do ex-goleiro do Chacarita. Enquanto isso, do outro lado, a coisa também não é tão boa. Sérgio Massa continua com o seu clássico carisma negativo e planos mirabolantes como recomendar investir dinheiro comprando, veja só vocês, um carro. Parece até o primo rico dando dica de economia. E pior, tendo que lidar com a herança de um kirchnerismo mais desgastado e decadente que a praça é nossa. Ele, assim, se torna a esperança de manter o que está ruim, apenas ruim, para evitar que o país viva uma mistura de ditadura videlista, a Argentina pós-corralito de 2001 e a Argentina escatológica pós-apocalíptica. Sobre as últimas pesquisas, precisamos falar primeiro da do Instituto Analogias. Nela, Massa lidera com 42,4, enquanto Milley marca 39,7. 5,5 votaria em branco e chama atenção a grande quantidade de indecisos, 12,4. Já a pesquisa da CB Consultoria, contando apenas votos válidos, dá vantagem de 51,8 para Milley contra 48,2 de Massa. Voltaremos a informar sobre eventuais cenas lamentáveis, terrorismo psicológico e ameaças de golpe, assim que sair o resultado do Balotarri no dia 19 de novembro. Obviamente que no pleito argentino temos um fenômeno que indiretamente se relaciona com o brasileirinho e a sua eterna relação bipolar com o resto do mundo. Ou somos brasileiros com muito orgulho e muito amor naquela estética ufanista vazia, típica de torcida de esporte, patrocinado pelo Banco do Brasil e transmitido aos domingos pelo esporte espetacular ou, no outro extremo, o coitadismo típico e a já quase desgastada síndrome de vira-lata que vocês conhecem muito bem. No vira-latismo generalizado, difuso, nossos queridos amigos hipsters deslumbrados da Vila Madalena adoram sair com as já clássicas pérolas sobre as viagens à Argentina. Man, fui numa disqueria em Palermo Sorro e catei toda a discografia do Charlie Garcia em vinil. Foda demais, os caras ouvem rock, meu. Man, eles têm uma rua que só tem livraria, café, café com livraria e artistas de rua muito fodas que às vezes são livrarias e cafeterias humanas. Man, comi um bife de chorizo melhor que o altivec, meu. Do outro lado do espectro de subnormalidade cognitiva dos turistas brasileiros na Argentina, temos o vira-lata de ditadura militar que se encaixa também na torcida de vôlei. Homens que compõem a clientela VIP do Boston Medical Group, praticantes de airsoft e ciclistas de firma. E as mulheres são aquelas cujas arcadas dentárias de pirata medieval francês desmoronaram graças à periodontite típica de humanos cuja dieta é baseada em cigarro, café solúvel e açúcar. Tal grupo humano e suas adjacências gosta muito de lamentar uma suposta amenidade da ditadura brasileira. Frases envolvendo trocadilhos como dita branda e elogios com olhar sonhador aos regimes de Pinochet no Chile e de Videla na Argentina terminam de compor a narrativa desta horda de frustrados em razão da própria irrelevância. Não basta gozar simbolicamente com o pau de milico, precisa gozar com o pau do milico alheio. E é justamente das catacumbas dos crimes lesa-humanidade ocorridos na Argentina que surgem alguns avatares do fascismo operacional histórico para apoiar o candidato de extrema-direita neste momento. O mais relevante nesse recorte é Mário Sandoval, vulgo churrasco. Sim, churrasco, sem tradução, que cumpre pena por uma desaparição e é suspeito de muitas outras. Hoje pode ser visto por aí em fotos usando óculos de Deltan Dallagnol e aquela boininha típica de Corninhos Peek Blinders, jogadores de bocha e do ator Leonardo DiCaprio. Churrasco fugiu para a França em 1985 sem nem sequer se dar ao trabalho de mudar de nome. E para os deslumbradinhos de ciências sociais e humanidades que projetam nas grandes universidades manifestações indiscutíveis de saber e iluminismo, durmam com essa. Churrasco foi professor na Sorbonne. O segundo avatar que funciona como ustra dos argentinos é Jorge Eutigre Acosta, condenado a duas perpétuas, assassinato e tortura. Parça espiritual do ex-jogador Robinho soltou uma patética carta aberta prevendo dias melhores com a eventual vitória de Millet e foi amplamente felicitado pelos entusiastas de genocídio de sempre. Afinal, se até poucos anos o distanciamento histórico ainda não havia chegado, o que gerava receio em aplaudir tais personagens, aparentemente os atuais 40 anos de distância são tempo suficiente para que a senhora Norma Lourdes Soares, 108 anos, moradora da Recoleta, herdeira de quatro monoambientes podres que só aceitam aluguel em dólares e Hermann Fos Cornotti, 37 anos, morador de Palermo Hot Wife, publicitário e corno de carreira, neguem os mortos e desaparecidos durante o regime e implorem para Millet dar um jeito de desaparecer com todos os pobres da nação, deixando apenas os venezuelanos, que pelo menos são mais ou menos brancos. O filme Argentina 1985 pode ter causado em nós a impressão de que todo argentino, sem exceção, independente da posição ideológica, tinha ódio e ojeriza da ditadura. Afinal, eles têm muitas livrarias em Buenos Aires, não é mesmo? Um ano após o lançamento do longa estrelado pelo único ator argentino, Ricardo Darin, presenciamos a ascensão de Millet e descobrimos que, infelizmente, na América Latina inteira, o que não falta é viúva da ditadura dentro do armário, esperando o surgimento de um candidato que torne essa postura aceitável na disputa pela presidência. Nós já vimos esse gigante acordar por aqui e sair da jaula. Colocá-lo de novo em hibernação numa masmorra é mais difícil que conter um mastim napolitano descontrolado. Que Deus tenha piedade da América do Sul. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos a sua após, seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E pra todos aqueles que estão torcendo para a vitória do Millet na Argentina, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.